Eu sou o aguadeiro aqui na capital de Sichuan. O meu trabalho é cansativo. Quando há pouca água, tenho de ir longe à procura dela. E se há muita água, não ganho nada. Contou-me um negociante gado que viaja muito, que alguns dos deuses de estatuto mais elevados já se puseram a caminho e são esperados também aqui em Sichuan. Há três dias que estou aqui à espera da entrada para ser o primeiro a dar-lhes as boas-vindas. Espero é conseguir reconhecê-los. É que eles não vêm necessariamente juntos. Talvez venham um a um para não chamarem tantas atenções. Aqueles, além, de certeza que não são. É gente que vem do trabalho. Tem os ombros todos curvados dos carregos que fazem. Aquele também não pode ser um deus. Tem tinta nos dedos. Quanto muito é empregado no escritório e numa fábrica de cimento. Nem sequer aqueles cavalheiros, além-me, parece que sejam deuses. Tenho na faça a expressão brutal de pessoas que passam a vida a espancar e os deuses não precisam disso. Mas além aqueles três. Esse já é outra história. Estou bem alimentado, não mostro indícios de nenhuma profissão e tenho pó nos sapatos. O que quer dizer que vêm de longe? São eles! Fazem de mim vosso criado, os sublimes! O que está a nossa espera aqui? Há muito tempo! Mas sou eu é que sabia que vinhas! Temos precisão de um sítio para passar a noite. Sabes de algum? De algum! De inúmeros! A cidade está ao vosso serviço, os sublimes! Onde queres ficar? Escolha a casa mais próxima ao meu filho. Peço-vos só um momento. Que azar. O Sr. Fone não está em casa neste momento e a criadagem não se atreve a fazer nada sem ordem dele. O que ele não vai protestar quando souber quem é que não lhe quiseram admitir em casa! Pois claro! Então, só mais um momento. A casa vizinha pertence ao Viúbaçu. Vai ficar desvairada de alegria! Tenho a ver além. Ela disse que só tenho um quartinho que não está em condições. Vou já dirigir-me ao Sr. Chang. Mas um quarto para nós é quanto basta. Dilhe que vamos! Mesmo com o quarto por arrumar, é capaz de tirar aranhas por todo o lado. Não faz mal. Um dia há aranhas. Há poucas moscas. Deixamos em paz mais os teus deuses. Temos mais em que pensar. O Sr. Chang está fora de si. Tem a casa toda cheia de parentes e não se atreve a aparecer diante de vós, os sublimes. A questão é essa. Ainda tens esperança, meu filho. Como é que podes fazer uma pergunta dessas? São coincidências infelizes? Tentes de compreender? Vou a correr! Podem sempre ser coincidências. Coincidências em Xun, coincidências em Quan e coincidências em Sichuan. Já não há quem tenha temor a Deus. A nossa missão fracassou. Teis de admitir. Ainda podemos encontrar pessoas boas a qualquer momento. Não vamos facilitar demasiado as coisas. O que a nossa resolução dizia era que o mundo pode ficar como está. Se encontráramos suficientes pessoas boas, ou muito me engano, ou próprio aguadeiro uma pessoa dessas. Tu deixas-te enganar por toda a gente. Quando o homem da água nos deu de beber pela sua caneca de medir, viu uma coisa. Aqui está a caneca. A caneca tem fundo duplo. É um vigarista. Está bem. Vesca-se da lista. Mas que importância tem um que se deixou corromper? Há bem-mos de encontrar suficientes que satisfaçam as condições. Temos de encontrar um. Já é tempo agora de identificar-me as pessoas que estejam em condições de obedecer aos nossos mandamentos. Talvez seja demasiado difícil encontrar um sítio para ficarmos. Para vós? Não! Que ideia! A culpa de não aparecer logo um sítio é minha, que estou a procurar mal. E sou de certeza que não. Eles já estão a reparar. Caro senhor, desculpe estar-me a dirigir assim, mas três dos mais sublimes deuses não se vai embora. Caro senhor, deve ter ouvido o que aconteceu. Será que tem um alojamento disponível? Isto não me parece animador. Ele não vai encontrar nada. Está Sishoan. Podemos também arriscar-la da lista. São três dos deuses mais importantes. São mesmo. As estátuas deles... devem ser uns ricos malandros que tu andas a querer alojar nalgum sítio. São aldo, irmãos Arulho. Não deis-te morar a Deus. Aveis-te veritar em calcadrão e enfermer em que paga da vossa indiferença. Os deuses cagam em vós, mas ainda vos aveis arrepender e despagar até à quarta geração. Cobris-te-se toda a Sishoan de vergonha. Agora só me resta a prostituta Chanté. Essa não é capaz de dizer que não. Chanté. 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 Eles chegaram. Não consegui encontrar um sítio para ficarem. Não podes acolhê-los por uma noite? Não posso, Wang. Estou à espera de um cliente. Só se eu me esconder quando ele aparecer. Mas não podeis falar alto. Não! Não me podem saber como é que ganhas a vida. O melhor é esperar-nos cá embaixo. Mas se até amanhã de manhã não tiveres um dado que chegue para a renda, ponhem-me na rua. Mas está bem. Eu dou-lhes guarida. Parece-me que não há nada a esperar. Já arranjei alojamento! Ai sim. Ai sim. Então vamos lá. Então vamos lá. Não há pressa. Temos tempo. Ainda vou arrumar o quarto. Então vamos sentar-nos aqui à espera. Mas aqui eu receio que passa demasiada gente. Se fôssemos antes além e em frente. Nós gostamos de ver gente. É justamente para isso que aqui estamos. É que há muito a correntar e... Este sítio está bem para ti? E de ficar em casa de uma rapariga que vive sozinha. É a melhor pessoa de Sichuan. Ótimo. Quando eu há bocado apanhei a caneca do chão, eles olharam para mim de uma maneira tão esquisita. Será que notaram alguma coisa? Já não me atrevo a olhá-los a direito. Estás exausto de tudo. É de andar sempre de um lado para o outro. As pessoas aqui têm uma vida muito difícil. As boas têm. Tu também. Sei o que queres dizer. Eu não sou bom, mas... Também não tenho uma vida fácil. Acho que já se foi embora. Pois foi. Tchandé. 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 É lá o meu nome. Vai-se embora para juntar para a renda e eu fiquei sem alojamento para os sublimes. Eles estão caçados à espera. Não passei outra vez até com eles e dizer-lhes nada feito. O sítio onde me abrigo um canto de esgoto não serve. E os deuses de certeza que também não queriam morar com uma pessoa que já perceberam que faz negócios fraudulentos. E não volto atrás nem pensar. Mas deixá-lhe lá por causa dos meus utensílios. O que hei de fazer? Não me atrevei buscá-los. Vou-me embora da capital e vou-me esconder de seus olhos num sítio qualquer. Já que não consegui fazer alguma coisa para aqueles que me nero. Sois vós os sublimos? Eu os chamo-me Chandé. Teria muito gosto se o meu quarto fosse do vosso agrado. Mas onde é que se meteu o aguadeiro? Ele deve ter pensado que ele não vinha e já não se atrevia a vir ter conosco. Vamos guardar isto em tua casa. São coisas que lhe fazem falta. Cara gente, agradecemos-te pela tua hospitalidade. Não esqueceremos que fuiste tu quem nos acolheu. E devuelva ao aguadeiro os utensílios dele. E diz-lhe que também lhe agradecemos a ele por nos ter mostrado uma boa pessoa. Eu não sou boa. Tenho de vos confessar uma coisa. Quando Wang veio pedir-me que vos desse abrigo, hesitei. Hesitar não tem mal nenhum. Desde que se vence, fica a saber que nos deste é mais do que um sítio para passar a noite. E com uma alegria que perseguimos agora esse caminho. Porque já encontramos uma pessoa boa. Vou confessar-vos. Eu vendo o meu corpo para ganhar a vida. Mas mesmo assim não consigo vencer. Porque há tantas que são obrigadas a fazer o mesmo. Estou disposta a tudo. Mas quem é que não está? É claro que gostaria de poder obedecer aos mandamentos, do amor aos pais e de respeitar a verdade. Não cobiçar a casa do próximo seria uma alegria para mim. E ser fiel a um homem seria agradável. Também eu gostava de não explorar ninguém e de não espoliar os desamparados. Mas como é que hei de fazer isto tudo? Mesmo desobedecendo a alguns mandamentos, mal consigo ganhar a vida. Tudo isto não se assinou as dúvidas de uma pessoa boa. Adeus, gente. Dá também os meus cumprimentos muito cordiais, Agudeiro. Foi para nós um bom amigo. Mas eu não estou certa de mim, ô sublimes. Como é que hei de ser boa, se está tudo tão caro? Alto. Espera um momento. Se ela tivesse um pouco mais, se calhar era capaz de conseguir. Por que não? Não somos gente pobre. É evidente. Pagamos pelo alojamento. Toma. Mas não digas a ninguém que nos pagamos. As pessoas podiam interpretar mal. Muito mal. Então, adeus. Os deuses deram a loja de Chanté como uma pequena fonte de bondade. E ela queria sempre fazer o bem e tu aparecias e davas cabo-se de tudo. De que é que serve a fonte se não se pode tirar de lá a água? Boas ações equivalem a ruína. Mas mais ações equivalem a uma vida boa, não é? Que é que fizeste a boa de Chanté, homem malvado? Ela era boa, posso testemunhar. Tu eras o inimigo mortal dela. Era o único amigo que ela tinha. Onde é que ela está? Anda em viagem. Onde? Não vou dizer. Mas porquê é que ela teve de ir em viagem? Se não fosse assim, vocês tinham-a feito em pedaços. Não aguento mais. Vou esclarecer tudo. Se a sala for evacuada e ficarem só os juízes, faço uma confissão. Vai confessar. Foi desmascarado. Já saíram todos. Não posso ficar mais tempo em silêncio. O que é que fizeste a nossa boa alma de Sichuan? Deixai que vos confesso a terrível verdade. A vossa boa alma sou eu. Chanté? Sim. Sou eu. Chuitai Chanté. A ordem que me destes de ser boa e mesmo assim viver rasgou-me como um raio em duas metades. Ajudar os outros e a mim era difícil demais. Ah, e o vosso mundo é difícil. Demasiada miséria. Desespero a mais. Quem ajuda o perdido, ele mesmo está perdido. Algo tem de estar errado no vosso mundo. Porquê que a maldade é premiada e ao bom espera um castigo tão severo? Como cinza na boca me sabia a palavra bondosa. E contudo, queria mesmo ser um anjo dos subúrbios. Condenai-me. Todos os erros meus foram para ajudar o meu próximo, para amar o meu amado e salvar o meu filhinho da miséria. Para os vossos grandes planos, oh Deus, eu, pobre pessoa, era pequena demais. Não digas mais nada, infeliz. Cabe-nos de pensar nós que estamos tão contentes por te reencontrarmos. Mas é que tenho de vos dizer que sou a pessoa má de quem todos contaram aqui esses crimes. A boa pessoa, de que todos só contaram-me coisas boas. Não, também é má. Um equívoco. Alguns acontecimentos infelizes. Ou nos vizinhos sem coração. Algum excesso de selo. Mas como é que ela vai continuar a viver? Ela é capaz. É uma pessoa forte e bem feita. E consiga aguentar muita coisa. Mas não ouviste o que ela está a dizer. Desvarios. Só desvarios. Cosas inacreditáveis, muito inacreditáveis. Querem que confessemos que os nossos mandamentos são letais. Querem que renunciemos aos nossos mandamentos. Nunca! É preciso mudar o mundo. Como? Por quê? Não. Tudo está em ordem. E agora? É tempo de regressarmos. Este pequeno mundo prendeu-nos muito. Contudo, além sobre os astros, pensaremos em ti, Chente. A boa alma. Que na oscuridade ou fria a lucinha transportas. Adeus. Fica bem. Oh, isso não, oh sublims. Não partais. Como é que é de olhar os dois bons velhos que perderam a loja e o agudeiro da mão aquilo usada? E como é que é de resistir ao barbeiro que não amo e a Sune que amo? O meu filhinho não tarda a chegar e quer comer. Não posso ficar aqui. Tu eres capaz. Basta ser esse boy. Tudo vai correr bem. Mas eu preciso do primo. Não demasiadas vezes. Todas as semanas, pelo menos. Todos os meses. E quanto basta? Oh, ficai, oh sublims. Eu ainda não disse tudo. Preciso de vós com urgência. É pena, mas não podemos ficar mais do que uma hora. Ao descrever o que vemos, vai-se o belo achado embora. Sombras vosso corpulança sobre o mar da luz dourada. Vámonos, pois, sem tardança, para casa, para o nosso nada. Socorro. E com a busca acabada, vámonos deste rincão. Seja para sempre louvada, boa alma de Sichuan. E com a busca acabada, vámonos deste rincão. Seja para sempre louvada, a boa alma de Sichuan.